E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, graças a Deus estamos aqui fazendo mais um vídeo pra vocês Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem e também deixem o likezão aí pra nós, certo? Então pessoal, graças a Deus, a semana foi uma semana abençoada pra nós Começamos ela muito puxada, infelizmente não consegui estar fazendo um vídeo pra vocês E ontem é sempre o dia que a gente faz o fechamento da semana com a passagem bíblica E hoje a gente está aqui no sábado fazendo um vídeozão pra vocês E vamos estar lendo uma passagem bíblica que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12 E lá está escrito o seguinte Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração Glórias a Deus, amém? Então pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês ali um serviço que tem fotos aí pra quem não acompanha o nosso Facebook Diversas fotos desse mesmo sistema que foi feito Dá pra se fazer de diversas maneiras Mas eu vou estar mostrando pra vocês hoje um sistema de embreagem no minibug com motor de moto Sem fazer o terceiro pedal para embreagem E nisso a gente vai estar mostrando pra vocês agora aí Segura aí e vamos ao vídeo Então pessoal, como vocês podem perceber aí Eu ainda nem descarreguei o bugzinho azul, o Fast Boy Do reboque aí, não tive tempo de estar descarregando ele E fazendo esse serviço aí Mas Então pessoal Pra semana vamos ter vídeo aí provavelmente do Fast Boy Mas como eu estava dizendo, eu vou utilizar ele para mostrar pra vocês Se vocês observar Esse bugzinho Ele não tem O terceiro pedal lá Somente dois, certo? Por que que ele não tem o terceiro pedal? Porque ele foi adaptado Dessa maneira que vocês estão vendo aí No videozão Do baixão Que nem diz o Mitch Murisoka Certo? Então pessoal Dessa maneira A alavanca do bug continua a mesma Porém Quando eu faço esse sistema Eu troco toda a alavanca Pra ficar da mesma bitola Do Manicoto Do freio Ou da embreagem da moto Então dessa maneira A embreagem fica aqui Certo? Então vocês vão Debrear Engatar a marcha Pra frente Pra frente ou pra trás Vantagem 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 e desvantagem A única vantagem que tem Que não mexe em estrutura do carrinho Normalmente se for criança Carreja Dependendo do caer Dependendo da regulagem que se botar tanto manual como lá no pedal, no pé, elas conseguem arrancar de boa aí, mas algumas crianças não tem força de puxar o manete aqui para fazer a função de embreagem lá no motor, então dessa maneira aqui ela fica mais pesada, quando se faz no pé fica mais leve para as crianças utilizarem, devido a normalmente se tem mais força no pé do que nos dedos, até porque às vezes as crianças não tem ideia de como fazer esse movimento, às vezes elas puxam junto e fazem o mesmo movimento, então aqui fica muito bom o sistema também de embreagem para certos clientes, para certas pessoas e para outras não, a a gente pode fazer esse mesmo sistema aqui, tanto aqui no meio, quanto lateralmente, na página do facebook da oficina gti, tem diversos bugs, gaiolas que a gente fez desse sistema lateral, ou às vezes quando é um banco só, fica mais à direita aqui sobre a lateral do carrinho, então fica muito bom, o cabo ser utilizado, normalmente dá para utilizar o mesmo cabo da moto, dá certo o comprimento, em breve eu vou estar fazendo um vídeo para vocês, mostrando como eu faço todos os cabos aqui na oficina, qualquer tamanho de cabo, seja meio metro, um metro, dois metros, metros, três metros, cinco metros, não importa o tamanho, a gente fabrica os cabos aqui na oficina para facilitar as adaptações, mas isso é conteúdo para os próximos vídeos aí, graças a Deus aí temos bastante conteúdo aí para fazer, infelizmente às vezes não temos tempo de fazer aí, mas creio que tudo na nossa vida ela tem um propósito, e a vida que nem meu pai dizia, ela é um cavalo encilhado, a gente passa só uma vez na nossa frente, se a gente não montar, outro monta lá na frente, então toda oportunidade a gente tem que aproveitar, tem que dar glórias a Deus e seguir em frente para alcançar os nossos objetivos aí. Tem, na página da oficina tem vídeos ali, tem quase 5 mil publicação, onde tem essas adaptações aqui e também tem adaptação do terceiro pé lá na página da oficina e tem também no canal do YouTube, a gente já fez alguns e em breve a gente vai estar fazendo mais aí para essa molecada nova que está chegando aí no canal. Então pessoal, lá ó, aqui no motor, ela fica com o mesmo sistema da motoca ali ó, o cabo passa para o mesmo lugar como o original na moto aí. Enfim, em algumas adaptações a gente tem que modificar esse sistema aqui também, para facilitar o acionamento aí da embriagem. Então pessoal, desculpa pelo vídeo aí, o vídeo não saiu da maneira que a gente gostaria aí, mas peço a compreensão de todos aí, graças a Deus a gente está bem cansado aí, estamos dormindo aí meia noite, uma hora da manhã, isso acaba desgastando a gente aí, mas como eu sempre falo, a gente tem que aproveitar cada momento aí. E esse ano a gente tem muitas coisas novas que a gente vai estar mostrando para vocês, graças a Deus aqui no canal, tem muito projetinho bacana que está em fase final aí na oficina, e em breve eu vou estar mostrando para vocês, mas tudo tem um tempo. E amanhã eu vou ver se eu faço um outro vídeo para vocês, não sei se eu vou conseguir fazer outro vídeo, pois amanhã a gente vai trabalhar também. Mas se eu não fizer, tenho todos aí um bom final de semana, tenho todos aí um bom descanso, quem for descansar que possa descansar, quem for trabalhar que trabalhe, que Deus possa abençoar todos nós aí, que a gente consiga alcançar todos os nossos sonhos e objetivo, que cada dia mais a gente possa caminhar no caminho do Senhor aí, certo? Bom final de semana, tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e fui!